Lá, 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 lá. Programa Talento em Foco Yo Web Video Program From Brasil To The Universe Caminhando e cantando E seguindo a canção Somos todos iguais Braços dados ou não Nas escolas, nas ruas, campos, construção Está entrando até o talo, o programa Talento em Foco, original! Se o mundo inteiro me pudesse ouvir, eu vou reivindicar, quero também cantar aqui Ricardo Maia, lembra de Maia, porque Ricardo Maia é um músico da Capitola Encarina, que aqui temos a presença Ricardo Maia, você é músico, estou vendo com violão, está aqui também junto com o pessoal da Assemos, junto aqui com Pedro Xavier Fala da sua reivindicação junto com eles Cara, é o seguinte, eu faço parte da diretoria da Assemos, que é a Associação Cearense dos Músicos, aqui em Fortaleza, no estado do Ceará, na realidade E a gente teve uma audiência pública para reivindicar a possibilidade de cantar nessa capital sem ter o seu instrumento apreendido por um fiscal da Asseu Que é um absurdo, né? Os caras estão usando de abuso de poder, os caras estão usando de arbitrariedade Para impedir que o trabalhador, o músico, o trabalhador profissional exerça o seu papel de animar essa cidade, né? Estão traumatizando os músicos, é? Rapaz, os caras estão humilhando, né? Nós tivemos aqui alguns exemplos de alguns músicos que foram humilhados literalmente Isso causa a revolta, né? Por um fiscal ou alguns fiscais, que na realidade eu não estou falando contra o órgão da Assemos Porque o órgão em si, eu não acredito que a secretária, a Magda, eu não acredito que a Agda, aliás, desculpa Eu não acredito que a Agda, ela tenha conhecimento real Ou então exista uma ordenança para que um fiscal chegue lá e apreenda arbitrariamente um material, um instrumento de trabalho do músico Então eu acredito que a secretária em si, ela não dê treinamento, tá entendendo, adequado A esses funcionários de bem servir a secretaria e chegar, no mínimo, com a educação para um músico Porque eu costumo dizer o seguinte, o músico é o trabalhador que ao final, quando o empresário sai do trabalho Quando o professor sai do trabalho, quando o aluno sai da sala de aula, quando as mães de família saem de casa para se divertir Porque a gente diverte esse portão, todo dia é um músico Então, tal qual o professor que ensina, ele ameniza as situações de estresse da sociedade, do dia a dia Então esse cara tem que ser muito bem tratado, esse cara tem que ser altamente bem remunerado Esse camarada tem que ter uma identidade com a cidade que ele privilegia com o seu trabalho Com certeza Aí vem uma secretaria arbitrária, achando, cara, que é dono da cocada preta Que é a última bala que matou o Dioleno e apreende o material, o instrumento de trabalho do músico Quer dizer, ela não tá aí, porque o instrumento do músico, ele é usado não é só naquele local onde foi localizado os decibéis a mais permitidos Ele também sai daquele local para se apresentar em outro, que não tá contido no contexto Como é que vai levar os instrumentos quando ele for pro outro? Agora, me diga uma coisa, você veio com violão hoje aqui, é um prazer falar contigo demais Eu sempre vejo imagens suas, afinal na internet a pessoa pode encontrar teu nome lá Ricardo Maia, especial TV no YouTube, aí você vê o show todo Galera, boa tarde, correto E tem Facebook contigo? Tem o Facebook, Ricardo Maia, Ricardo Maia, cover do Tim Maia É o cover do Tim Maia, uma das músicas, já que nós estamos falando de música, que Tim Maia marcou a sua época pra sempre, né? Que é um músico da terra Você trouxe esse violão pra tocar alguma música do Tim Maia? Não, na realidade eu trouxe esse violão aqui, quem vai tocar nele é o Pedro Xavier, o símbolo da luta, dessa caminhada da gente Que teve o seu violão apreendido, então esse violão aqui, que é preto não por acaso, que é a cor das camisas da sempre E amarelinho, então vai servir de instrumento, o instrumento de Xavier, da merda por cima dessa caminhada E aí, me diga uma coisa, ele vai... Pedro Xavier, vem cá, vem cá Ele tá falando que apreenderam o teu violão Esse violão foi trazido pra cá em homenagem ao Pedro Xavier, que é preto e amarelinho, das coisas da sempre Pra ele dar a volta por cima nessa caminhada É pra isso que a coisa foi feita Agora me diga uma coisa, Pedro Valendo, dois pontos, passei duas semanas sem trabalhar Ainda bem que apareceu aqui o Ricardinho Ele disse assim, cheguei E vamos caminhando aqui na praça do Ferreira, né Ricardo? Vamos lá, Valendo Vamos lá, Valendo Vamos lá, Valendo Vamos lá, Valendo Caminhando e cantando e seguindo a canção Somos todos iguais, braços dados ou não Nas escolas, nas ruas, campos, construções Aprendendo e ensinando a nova canção Vem, vamos embora O que será não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Hacemos, se somos, estamos aqui Vem, vamos embora O que será não é saber O que será não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Vem, vamos embora Vem, vamos embora O que será não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Vem, vamos embora O que será não é saber Quem sabe faz a hora Quem sabe faz a hora Não espera acontecer